Aqui, com um caso, assim, que a gente vai cuidar dele e ele vai ficar bem. O senhor não vai sentir nada não, tá? Pode ficar bem tranquilo, que eu vou bem devagarzinho, justamente pra não te incomodar, tá bom? Você pode ficar bem tranquilo. Ah, que bom. Que dia que a unha soltou? Foi que ela soltou desse jeito, foi na sexta-feira. O que que tava dando problema aqui, era a unha que tava encostando aqui na parte que tava solta, aí machucou muito aqui. Você viu o tanto que machucou? Mas eu acho que vai ficar bom agora, vamos ver. E aí, se deu o flash. Entendi. Parece que assim, por baixo da unha, tinha tipo uma carne assim, um podre, tinha? Estranho. Começa a dar uma carne exposta. É. E os vídeos, você andou assistindo? Você assiste os vídeos? Que a gente grava? Você já viu? Já. Já vi. Eu vou te dar uma zlouba, já... Obrigado.